Fala Tonex, boa noite aí a todos emocionautas, eu ando meio sumido, mas já passei aí, já deixei meu soco no like aí, deixa um joinha, tá aqui, ajuda bastante, tá, e é isso aí Toninho, assim que melhorar as coisas aqui a gente volta com a corda toda aí, grande abraço a todos aí, não esqueça do like.